Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a dois raps do canal do Enigma, o rap do Edward Elric e o rap do Alphonse Elric, de Fullmetal Alchemist. Só avisando vocês que eu não terminei Fullmetal, mas eu já sei bastante parte da história, porque eu era bastante fã de Fullmetal, mas eu parei de desistir. Mas, rapaziada, antes de tudo, eu queria agradecer vocês. A gente já passou de 1.700 inscritos nesse canal, tamo com quase 1.800 já. Muito obrigado, rapaziadinha, do fundo do meu coração, vocês são incríveis, eu devo tudo a vocês, rapaziada. E lembrando vocês, a gente tem vídeo todos os dias nesse canal, 4 vídeos por dia, então deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Lembrando vocês que os dois links originais da música do canal do Enigma vão estar na descrição do vídeo, dá uma moralzinha lá pra ele, e sem mais, rapaziada, bora pro rap. Então, rapaziada, já tô com o meu fone, vamos direto pro canal do Enigma, rap do Edward Elric, Fullmetal Alchemist, Coração de Aço, em 3, 2, 1, play. Nossa mãe se foi, e do nosso pai não temos o paradeiro, transmutação humana, esse foi o dia do recomeço. Uma informação da alma apenas não bastou, porque alquimia nos rejeitou, não é humano aquilo que ela criou, eu não posso perder a única coisa que me restou. Pode levar o meu braço, minha perna, meu coração, mas traga de volta meu irmão. Alfonso, eu vou te salvar. A verdade da alquimia agora eu posso ver, sei que cometi um pecado, mas a maior verdade que eu posso ter, é a que estava errada. Os humanos não revivem nesse dia, eu aprendi. O alquimista do estado, Edward Elric, pra recuperar nossos corpos, nós não conseguem. Acredite na sua própria força e siga em frente. Vamos prosseguir. Mesmo que pessoas pra trás tenham ficado, pra que suas perdas tenham algum significado. Pra honrar suas mortes, nós iremos até o final. A verdade por trás da verdade, a pedra filosofal. Feita como humanos vivem. Olha a batera. Olha a batera. Nem mesmo conhecendo tudo daquilo que acreditamos. Não quero perder tudo. Juro não me esquecerei de 3 de outubro. Uma ameaça e mortação, um soluto. Debaixo da capital, quem está por trás de tudo. É isso que os alquimistas fazem a final. Marcharemos em busca de uma resposta. Eu sei que isso vai ser real. Eu recuperarei nossos corpos ao... Um dia, com certeza, eu te trarei de volta. Sou alquimista de azul. Eu perdi meu braço. Não foi a única coisa que eu perdi. Ao ficar em presente. Aquele equivalente. Eu sou o Edward Elric. Mesmo que tome o corpo, você leve um pedaço. Com a própria força, como o meu caminho, o meu traço. Meu coração é como a fó. Meu Deus, rapaziada. Nossa senhora, eu tô todo arrepiado, mano. Meu Deus, rapaziada. Sete pecados rapidais. Os inimigos imortais. No shoryoku, lyukula, ganância, inveja, preguiça, kira. Eu sou quem irá acabar com toda essa mentira. E nossos sentimentos, nossos artificias, tenha calma. Mesmo não tendo o corpo, você foi a perda. Nossa, esse episódio. Eu não quero mais. Eu sou quem iria. Por favor, nem pense em atirar. Suas mãos são feitas para salvar e não para a vida atirar. Com a verdade descoberta. Enfim, eu consigo ver. Tudo aqui foi formulado pela intenção de poder. Mas esse ciclo de matança será quebrada. Com golpes de estado, perdem de um golpe de estado. Se tornar um Deus do mundo que você foi no passado. Você é um muco dentro de um fraco. Não! Ai, Enigma, ô Enigma, pelo amor de Deus, vai se lascar, cara, que que é isso, velho? Ô, que música maravilhosa, rapaziada, muito lindo, mano. Ai, rapaziada, sem brincadeira, cara, Full Metal é um anime muito maravilhoso, cara, e o que o Enigma fez nessa música, na voz dele, velho, o cara passou o sentimento do Edward na voz dele, foi perfeito, mano, me deu vontade de chorar nesse rap, rapaziada. E olha que eu nem cheguei no rap do Alphonse ainda, mano, meu Deus do céu, o que que vai acontecer, rapaziada? Rapaziada, eu tô achando que no rap do Alphonse eu vou chorar, mano, eu tô sentindo isso dentro de mim, rapaziadinha, sem brincadeira, cara. Ó, lembrando vocês que o link original dessa música vai estar na descrição do vídeo, vamos de novo pro canal do Enigma, dessa vez, rap do Alphonse Elric, e simbora, rapaziada. Então, rapaziada, já tô com o meu fone, vamos direto pro canal do Enigma, rap do Alphonse Elric, Full Metal Alchemist, eu posso sentir, em 3, 2, 1, play. Viver uma vida normal junto do meu irmão, não sabíamos o que ia acontecer, vi nosso pai ir embora, o que a gente faz agora, depois que vimos a nossa mãe morrer, tem outra saída, fizemos aquilo que alquimia tanto profana, pra reviver nossa mãe, a transmutação humana. Mas o que aconteceu, o meu corpo foi levado, alquimia nos rejeitou, minha alma no seu corpo colocada, humanos não voltam a vida e isso é uma verdade, o que fizemos foi errado, é tristeza perdura, sentimento de culpa, minha alma foi selada na armadura. Agora eu vivo sem um corpo, nós devemos prosseguir, mas não sentir nada é igual estar morto, qual é a prova que tudo que eu vivo é real? Devemos encontrar a pedra filosofal, mas como se eu não sei nem a verdade no final? Eu estava errado, duvidas ao vento, desculpa irmão, agora estou vendo a culpa que sentiu. Não posso perder nosso foco, nem mesmo a calma, pois agora eu sei, que mesmo não tendo um corpo eu falo pela alma, mas eu sinto culpa, pra nos machucar a vida nos traga. Ai, a Nina, mano. A Nina foi transformada em quimera, sem chance de voltar, nós devemos fazer isso, que suas mortes tenham sentido. Esse país salvar, tudo vai se resumir no dia prometido. Meu pai, que eu pensei ter nos abandonado, retorna e conta tudo sobre o passado. A origem dos pecadores, não vamos ficar paradoxos, por três de outubro eu faço, viver o país transformador, transformar. Prometemos não usar a pedra filosofal, mas se eu não usar para o que vai valer no final. Se não for pelo meu benefício próprio, se eu for usá-la pra lutar pro bem. Existem almas humanas dentro da pedra, então eu deveria deixar lutar também. Irmão, de frente ao portal, te esperar, vir me buscar. Mas nós precisamos ganhar, eu devo me sacrificar. Pra que meu irmão possa lutar, minha alma eu vou transmutar. A verdade, me questionou sobre o que meu irmão ia oferecer. Eu não sei, mas tudo o que me resta é confiar em você. Eu posso uma verdade pra me ter de volta. A promessa de nos recuperar podemos cumprir. Eu posso sentir. Eu posso sentir. Eu posso sentir. Ô, velho... É, rapaziadinha, não deu pra mim, mano. Não consegui segurar esse rap aí, me pegou de jeito, rapaziada, no bom sentido, pelo amor de Deus, mano. Mas... Nossa, rapaziada, que maravilhoso, mano. Cara, o Enigma, ele é simplesmente incrível, cara. Não tem como alguém ser tão bom igual ele, véi. O cara, ele consegue passar a emoção dele na música, os beats é sempre perfeito, a voz dele é uma coisa de outro mundo, rapaziada. Não é possível isso, não. Ele não é humano, véi. Rapaziada, Full Metal é um anime muito bom, cara. Inclusive, se você nunca assistiu, assista, porque vale muito a pena, cara. É maravilhoso esse anime, mano. Tem uma história muito bonita por trás, mas é um anime bem triste também, tipo aquela parte da Nina ali. Ela é uma menininha que ela foi, tipo, transformada em quimera, tá ligado? E, cara, nesse episódio eu chorei muito, velho, porque, tipo, é um episódio muito pesado, rapaziada. É pesado de verdade esse episódio, sabe? Mas, rapaziada, não vou dar spoiler. Se você nunca viu, só assista, vale muito a pena. E é isso, rapaziadinha. Queria agradecer vocês, rapaziada. A gente já passou de 1.700 inscritos, eu sou muito grato a vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês são incríveis, rapaziada. Lembrando vocês também, temos vídeo 4 vezes por dia, todos os dias. Então, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela companhia de vocês, rapaziada. Esse foi o React. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Falou! E aí O que é isso?